Olá, estamos iniciando uma série de programas sobre teologia da graça. Agora, queremos entender como é a vida cristã na relação com Deus, com a graça de Deus. Nossa origem, nosso presente, nosso futuro, toda a nossa vida marcada na relação com Deus, com a graça de Deus. Reflexões mais demoradas e profundas, você pode encontrar no livro Deus, amor, a graça que habita em nós, publicado pelas editoras paulinas. Nós começamos falando sobre o ser humano marcado pela graça de Deus. Tudo na história da humanidade, não só na história da humanidade, em toda a criação, é marcado pela graça de Deus. O cristianismo, na sua história de dois mil anos, sempre teve guinadas antropológicas, digamos assim. Ou seja, momentos em que passou-se a dar valor ao ser humano. Um desses momentos se deu com Santo Agostinho, em reação a Pelágio, que tinha uma visão, por demais, positiva, otimista, a respeito das capacidades humanas. O ser humano tudo pode, tudo faz, tudo cria, por sua própria conta. Menosprezando a graça divina, chegando a dizer que Jesus Cristo foi apenas um bom exemplo, de certa maneira... Obrigado.